Jornais do mundo todo falaram sobre um terremoto 7.1 que aconteceu aqui na Nova Zelândia essa semana, então eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Oi, 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 butterflies! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem é novo por aqui, meu nome é Karina, eu moro na Nova Zelândia desde 2007 e eu posto muito conteúdo aqui no YouTube sobre a vida no exterior, sobre a Nova Zelândia, muitos vlogs, lifestyle e também um pouquinho de maternidade porque agora eu sou mãe de primeira viagem e eu gosto de compartilhar com vocês isso aqui também. Então se inscreva aqui no canal e faça parte da família Butterfly. Essa semana saiu em tudo que é jornal que a Nova Zelândia teve um terremoto de 7.1, porém esse terremoto em específico não foi na Nova Zelândia, foi numa ilha aqui perto, vai estar mostrando aí pra você a distância que foi na Nova Zelândia e graças a Deus não deu alerta de tsunami aqui no país. E no dia 26 de abril, infelizmente, tivemos sim um tremor de terra, um terremoto aqui na região de Hawke's Bay. Esse terremoto foi de magnético de 5.9 e logo depois eles tiveram um outro de 5.4 e eles foram classificados severos porque a profundidade dele foi bem pouca, um era de 22 quilômetros, outro só de 15 quilômetros. Então vários pontos do país sentiu esse terremoto e foi um falatório aqui na Nova Zelândia. Mas ainda bem que esses terremotos que aconteceram essa semana em Hawke's Bay não deu nenhuma fatalidade, porém claro que algumas mercadorias foram sim perdidas. Esses terremotos também não causaram nenhum alerta de tsunami na região, mas é bom lembrar que se o terremoto é muito forte ou ele dura muito tempo e você mora perto de mar ou uma região muito baixa, você tem que sim ir pra uma região mais alta assim que o terremoto parar de acontecer. Essa é a informação que a gente tem aqui na Nova Zelândia pra fazer quando um terremoto é muito forte e foi o que o pessoal lá em Hawke's Bay fez e foi muito bom eles terem feito isso porque às vezes a tsunami pode acontecer em questões de minutos e aí não dá tempo de ser avisado. Então mesmo que não aconteça tsunami, é bom sempre quando o terremoto acontecer e parar você ir pra uma região mais alta pra se proteger caso você more perto do mar. E durante o terremoto, quando o terremoto está acontecendo, a gente não sai que nem um louco de dentro de casa, a gente fica parado, cobre a cabeça e vai pra baixo da mesa, o melhor lugar pra ir é embaixo da mesa e fica assim protegendo a cabeça, tá? Aqui na Nova Zelândia eles levam muito a sério esses alertas de tsunami depois que dá um terremoto. Terremoto não tem como prever, mas os tsunamis tem como verificar se tem sim risco ou não de acontecer. E às vezes quando dá um alerta de tsunami, não significa que você tem que sair da sua casa se você mora na praia, tá? Esses alertas às vezes tsunami é geralmente para embarcações e para as pessoas vão pegar o barco e irem pro mar. Não necessariamente todos os alertas de tsunami, a água vai vir e vai invadir a cidade, tá? Geralmente quando tem alerta, 99% das vezes quando tem alerta de tsunami, é para as embarcações e para as pessoas que trabalham no mar em si. Não sei se você sabe também, a Nova Zelândia sofre muito terremoto constante, você pode checar esses terremotos no site Geonet, e é porque a gente está entre duas placas tectônicas, a placa indo-australiana e a placa do Pacífico. Então elas estão em constante movimento, e aqui no país, por causa disso, por a gente ter essas duas placas aqui, a gente consegue sentir muito mais terremotos do que outras regiões, e também atividades vulcânicas, a gente tem vulcão aqui na Nova Zelândia e as atividades vulcânicas também fazem com que a gente sinta terremotos. Em 2011, a Nova Zelândia foi parar em todas as notícias do mundo pelo terremoto devastador que deu em crash, então eu tenho um vídeo específico aqui no canal sobre isso, porque infelizmente eu estava morando em crash quando deu os terremotos em 2011. Se você quiser ir lá assistir, é um vídeo bem antigo, mas eu conto bastante como eu me senti vivendo uma tragédia que o país passou, né? Foi uma tragédia horrível, pessoas morreram, então eu conto mais um pouquinho lá no vídeo. Pra mim, o mais difícil de ter passado por os terremotos em 2011, não foi os terremotos em si, mas sim, no momento que aconteceu, meus pais ficaram muito preocupados, queriam falar comigo, e eles não conseguiam falar comigo. Então, escutar só as mensagens de voz da minha mãe chorando, achando que eu tinha morrido, foi horrível, e mexeu muito comigo, me abalou mesmo muito. E depois que eu fiquei sabendo que algumas pessoas perderam a vida, infelizmente, nesse terremoto de 2011, eu também fiquei com medo dos tremorios de terra, e evitava bastante ficar dentro de locais, e ficava sempre assim, na rua, fazendo coisa na rua, com medo de algo desabar, sabe? Foi bem ruim mesmo na cidade, a cidade inteira ficou destruída, e eu conto mais lá no vídeo, nesse outro vídeo que tá aqui, né, que ele é mais antigo. Eu acho que esse é um dos motivos que eu evito tanto querer morar em Croá, porque a gente passou, eu e o Ari passamos por isso lá em 2011. Eu sei que no Brasil a gente não tem, né, perigo de terremotos e tsunamis, é bem improváveis, mas no Brasil a gente tem outros desastres naturais, como tempestades e inundações. Então, a gente tem outros tipos de desastres naturais no Brasil. E eu queria salientar também, que claro que morar num país que tem constantes terremotos, é um risco, né, mas não é um risco pra mim muito alto, e pra mim um risco maior seria a violência urbana, né, de grandes centros, de grandes países. E aqui na Nova Zelândia é bem menos, se comparado com os Estados Unidos ou Brasil mesmo, é nessa questão de violência urbana. Ah, eu queria avisar que lá no Instagram eu posto muito conteúdo exclusivo por lá. Então, se você ainda não me segue no Instagram, o que tá fazendo? Vai ali me seguir no Instagram e vem conversar comigo no direct, eu converso com todo mundo que me manda mensagem no direct por lá. Então, não perca tempo e me segue lá no Instagram também. Ah, e também se você quiser conversar, trocar ideias com pessoas que estão aqui ou querendo vir pra Nova Zelândia, tem o link também aqui na descrição do vídeo pra ir no meu chat do Telegram, e lá o pessoal conversa bastante, troca muita ideia. Então, vá lá também. Tragédias naturais como um terremoto é sempre muito assustador, e eu gostaria de saber se seria um empecilho pra você morar aqui na Nova Zelândia. Deixa aqui nos comentários. Então é isso pro vídeo de hoje, Butterflies, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários também o que vocês sabem sobre o terremoto, se vocês têm medo de terremoto. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto também aqui embaixo, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo. Bye!